Fala galera, beleza? Começando aqui o vídeo de perguntas e respostas e eu tenho um recado importante pra dar A partir de agora as perguntas não são mais feitas na página do Facebook, elas são feitas no grupo do vlog Que o link vai estar na descrição Eu resolvi fazer isso simplesmente porque eu acho que é mais fácil pra eu controlar quando acabam as perguntas E pra eu não me perder, porque em vídeos passados aconteceu de eu separar as perguntas e na hora que eu gravar fica faltando uma Então pra não acontecer isso, o grupo vai estar aí embaixo, entra lá e acessa Na página do Facebook tem também Eu vou continuar utilizando os dois meios pra divulgar os vídeos Então se você não curte grupos, a página vai estar ativa E se você prefere grupos, o grupo tá na descrição, sinta-se à vontade e seja bem-vindo ao grupo E vamos começar com as perguntas, a primeira é do Jake Angus Que ele pergunta se eu acho estranho o fato do Ace não gostar do Roger E ter tido uma infância difícil pelo fato do pai ter sido rei dos piratas e ainda assim querer ser um pirata Sim cara, é meio estranho isso, mas não é tão Se a gente for levar aquele conceito de que por mais que o filho tente se afastar do pai Quanto mais ele tenta ser diferente do pai, mais ele se torna igual ao pai Praticamente foi isso, acho que ele percebeu depois de um tempo que essa era a vida que ele queria, a vida de liberdade A minha pergunta é se ele conseguiu entender o que se passava na cabeça do pai dele Porque mesmo no seu momento de morte, ele falava que o grande pai dele sempre foi o Barba Branca E eu acho que esse ódio não era nem pelo fato do Roger ser um pirata Mas é pelo fato dele ser um homem que era considerado mal pelos outros Mas também, principalmente pelo fato dele não estar lá quando ele precisava do Ace não ter essa figura paterna Eu acho que isso que causou mais o ódio do que o fato do pai ser rei dos piratas É o fato de não ter o pai ali presente na vida dele Acho que isso que... Então, meio que esse fato dele querer ser um pirata faz até sentido Lucas Félix pergunta O que eu acho da Akuma no Mi do Kizaru? Cara, eu acho ela rápida pra caramba E boa, né? Assim, ela tem uma desvantagem de você só poder ir em linha reta Mas a vantagem é que você vai na velocidade da luz E é bem interessante Agora, é complicado Se você quiser fazer uma curva e você pisar num espelho Então, essa é a falha dela Mas é uma Akuma no Mi boa Se você souber utilizar, você vai ficar super foda Benedito Jr. com as suas perguntas mitos Em One Piece, sabemos que uma das habilidades da Akuma no Mi de Uapo Além da mastigação, é que ele pode produzir novos materiais a partir da sua saliva Sim, ele come lá e mistura no corpo E em Dragon Ball, sabemos que as esferas do dragão realizam qualquer desejo O que aconteceria se o Uapo comesse as esferas do dragão? Elas permaneceriam normais ou alteraria o efeito delas? Cara, imagina se o Uapo virasse o Shenlong, velho Ia ser estranho É bem interessante essa pergunta Se ele comece as Akuma no Mi Se ele comece as esferas do dragão e ele conseguisse misturar ela ali Talvez ele criasse o efeito Shenlong Onde ele conseguiria fazer o que ele quisesse Tipo assim, quando você junta as esferas do dragão Aparece o Shenlong Ele realiza o desejo que você quer E aí ele conseguiria fazer o que ele quisesse Opa, quero dominar o mundo Puf, efeito Shenlong domina o mundo Mais ou menos isso que eu acredito que aconteceria Caio Vieiro de Castro Lima Pergunta aqui Lá na Ilha dos Tritões Não era mais fácil o povo ter saído Quando o navio estava caindo? Eles são metade humanos e metade peixes Teria sido mais fácil Sim, realmente teria sido mais fácil Mas não teria aquele drama, né? Tipo Ai, a Noé está caindo O que vamos fazer? Vamos todo mundo morrer Cara, pula da bolha pra fora e sai nadando Sim, seria muito mais fácil Isso eu também não entendi Porque esse drama Talvez seja pelo fato de Nossa Nosso único lugar Que a gente tem Nossa casa vai ser destruído A gente não pode abandonar nossa casa Talvez por isso que eles preferiram continuar na ilha Mas sim, teria sido muito mais fácil Se eles pularem pra fora da bolha E conseguirem continuar ali nadando Carlinhos Roberto Ei, ô Sam Ô caramba, tá me chamando de velho, rapaz Qual que é? Tio caramba, rapaz Enfim O que você acha que os Shanks e sua tripulação Ficam fazendo já que raramente aparecem? Provavelmente ficam só bebendo Mas o que você acha? Bem, o que eu acho É, eles ficam bebendo, né? Vai lá, toma uma Vai lá, dá uma Pega umazinha ali numa ilha Pega umazinha na outra ilha De repente luta com um carinha aqui Luta com outro carinha ali Eles ficam só administrando Que bosta é isso, cara? Se isso ocorrer do arte Eu acho que o Bartolomeu vai entrar pro bando Porque o poder dele é muito útil Sim, realmente O poder é muito útil E o mais importante Ele é muito estranho e escroto Ou seja, tem a cara do bando Você concorda que ele é escroto e estranho E tem a cara do bando? Sim, eu concordo Agora, entrar pro bando é uma coisa que eu gostaria bastante Gostaria muito mesmo Mas não consigo alocá-lo ao bando Talvez como um aliado ou alguma coisa assim Mas eu gostaria bastante que ele entrasse pro bando, sim Pedro Viena pergunta aqui Manolo Ace, o que você tá achando da participação do Sabo nessa temporada? Você acha que ele vai influenciar ativamente? Ou vai ficar só olhando o Luffy lutar contra o Doflamingo? Tá muito maneiro o canal do YouTube Parabéns Oh, muito obrigado aí, né? Graças a vocês a gente faz o que pode E mas, respondendo a sua pergunta aqui Pedro, eu acho bem interessante a participação do Sabo Tá sendo muito interessante mesmo Bem melhor que a participação do Ace lá em Alabasta Porque a gente viu o Ace não influenciou em bosta nenhuma, né? No momento que ia começar a porradaria Ele pulou fora E o Sabo tá participando mais ativamente já Eu acho que pelo fato dele tá com A cara dele no telão, né? Com três estrelas A gente vê que ele tá lá pra participar ativamente E eu tô gostando, cara Eu tô gostando muito da participação dele Eu espero que ele ajude o Luffy lá A lutar contra o Doflamingo Não sei se ele vai definir essa Nossa senhora Não sei se ele vai ajudar a definir essa briga Esse duelo, como vai ser Mas eu acho que a participação dele vai ser muito mais ativa ainda Porque ele tá dentro da gaiola, cara Ou ele aparece Ou ele aparece Não tem opção Gabriel Almeida fez uma pergunta aqui Foda pra caralho, hein? Ó, muitos fãs param de acompanhar certo anime Pois a história toma um rumo diferente Do que eles queriam E acontecem coisas que, a princípio, parecem absurdos Só que essas coisas são explicadas depois Ou já foram explicadas antes E o fã deixou passar Deixou passar E começou a criticar Certa obra Como se fosse um crítico literário Os fãs brasileiros de anime e mangá São preguiçosos em tentar entender certas coisas e histórias? Cara, eu não diria só os brasileiros Mas eu acho que diria em geral Todo fã é preguiçoso E não procura isso da obra Às vezes ele vê um detalhe e fala Por exemplo Ai, o Barba Negra matou o Ace Não gostei disso Virou uma bosta Mas, cara, tem todo um contexto pra isso acontecer Tem toda uma história pela frente Não é porque você gosta da porra do personagem Que o personagem vai ser o destaque Cara, o Ace era um dos meus favoritos Mas morreu, filho da puta Acabou, velho Não tem o que fazer Isso é igual Acho que tem um seriado aí Que tá todo mundo falando Que o Game of Thrones Que não tem esse protagonizado Que o personagem principal não morre e tudo mais Morre todo mundo Os caras não conseguiriam assistir um seriado desse Então, né Porque, nossa Esse é o personagem perfido Ah, morreu Ah, beleza Agora Aquele vai ser o personagem perfido Ah, morreu Porra, e agora? Eu não vou mais assistir Então não é assim que funciona, cara Tem todo um contexto da obra E mesmo que você continue Criticando Como se você fosse Oi I am the best critical literary of the world Aluco Foda-se a sua opinião, tá ligado O autor vai continuar fazendo a obra dele O autor tá ganhando dinheiro com a obra dele Foda-se a sua opinião Então É simples Agora não adianta você ficar criticando É igual, por exemplo Eu assisto uma obra igual Gintama Tô assistindo Gintama Foi interessante Chegou numa parte que não tá tão interessante Já não tô mais com aquela vontade de ver Mas isso vai fazer eu parar de ver? Não Porque eu quero ver até o final Porque eu comecei a ver Não vou ver até o final E pronto Igual o One Piece Quando chegou na parte de Thriller Bark Eu achei que tava ficando ruim Mas eu comecei a ver até o final Aí eu te pergunto Se muita gente que assiste One Piece Se tivesse parado lá em Thriller Bark Que não foi uma saga boa Se tivesse parado na Ilha dos Tritões Que também não foi uma saga boa A gente ia ver agora a Deles Roça Então cara Antes de sair criticando uma obra Antes de falar merda de uma obra Ou você vê até o final Ou você espera até o final E vê se o final foi bom E você lê tudo Então é simples assim Tem essa opção também né Em vez de você sair criticando Espera a obra acabar E aí quando chegar no final da obra Você fala Ah ficou bom Gostei Vou ler tudo É mais simples ainda E isso tá acontecendo muito Em outros animes Que eu tô acompanhando também Mas vamos pra próxima pergunta Que eu acho que eu já me A prosa já foi Demasiada longa aqui já Alisson Moraes pergunta O Luffy está muito confiante Em relação a luta Contra o Doflamingo Você acha que ele pode Estar escondendo algo Como um Gear 4 Ou ele está fazendo isso Só por ele ser o Luffy Já falei e vou repetir Se o Oda me vier com o Gear 4 Eu vou ficar extremamente decepcionado Porque porra É uma das mentes mais criativas Que eu já vi atualmente O cara consegue fazer ligações Em coisas que você não imagina E ele usar o Gear 2 O Gear 3 O Gear 4 É ele mostrar que a criatividade Que ele tem Foi pro ralo Pô eu tava lendo O Roroni Kenshin ali O personagem que o Oda Chegou assim O Novo Hiro Watsuki Falou pô Preciso criar um personagem Pra entrar no Jupongatana Sei lá o nome da porra do bagulho Preciso criar um personagem Mas eu não sei como fazer Aí o Oda falou Ah Cria uma bicha com uma foice Cria uma bicha guerreira Alguma coisa assim E em menos de um mês Esse personagem Entrou pro top 10 Personagens favoritos Cara E aí você pegar O cara que Com uma sugestãozinha boba Conseguiu fazer o negócio Que entrou pro top 10 O cara que criou o mangá Que é realmente Ou atualmente Um dos mais vendidos Um dos mais famosos Um dos mais conhecidos E muita gente adora Que tem uma criatividade fodida Limitasse a porra Do Gear 4 Ah Vai se foder Velho Aí é demais Mas em relação A pergunta que você fez E sim Eu acho que o Luffy Está escondendo Alguma carta na manga Ele não mostrou realmente Todo o seu poder Até agora Ele não teve uma luta Em que ele precisasse Mostrar todo o seu poder Não dá pra gente falar assim Ah ele vai derrotar Ele tá confiante Talvez Seja muito mais Pelo fato Luffy de ser Do que realmente Pelo poder escondido É mais o tipo Vou chutar sua bunda Porque eu quero Ele sempre foi assim Esse é o jeito Luffy de ser Então eu acredito Que é muito mais Pelo jeito Luffy De ser Do que pelo Poder escondido E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se vocês tiveram paciência Pra assistir até aqui Muitíssimo obrigado E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu Não esqueça de deixar O seu joinha Pra ajudar a gente A divulgar Comente também As suas opiniões Compartilhe pros amigos E confira também A minha grande parceira Tepengakuen O link está na descrição É um site de animes Onde você encontra DVDs, bonecos, colares Anéis e muitas outras coisas Entre lá Confira É bem bacana E a gente se encontra No próximo vídeo Certo galerinha Muito obrigado Por terem assistido Até aqui E até a próxima Tchau Tchau